Veja todas as histórias contadas em sequência de forma cronológica de nossos heróis, no canal Big Omnibus. Salve, salve galera do Central HQ, esse terceiro dia da Mino Day, promoção que está rolando na Amazon. Vamos aqui à lista dos quadrinhos desse dia de sábado, 23 de outubro. A Gangue da Margem Esquerda, publicação que também teve resenha aqui no canal Central HQs do Jason, esse quadrinista é foda. Publicação que venceu o prêmio Weissner de R$44,00 por R$27,90, 37% de desconto, esse quadrinho é muito legal. Cannabis, material que tem o preço de R$69,90, saindo por R$41,50, 41% de desconto, essa publicação eu não li. Espírito dos Mortos, mais um quadrinho do lendário Richard Corbin. Tem resenha aqui no canal Central HQs, esse material, que está saindo de R$89,90 por R$45,80, 49% de desconto. Mais um material do Jason, é o Matei Adolf Hitler, publicação que também teve resenha aqui no Central HQs, material vencedor do prêmio Weissner. Eu adoro as publicações do Jason, quadrinho que está de R$46,00 por R$26,10, 43% de desconto. Gato Elfo Apaixonado, 52% de desconto, sendo por R$21,00. Guidon Falls, volume 6, série aí de Andréa Sorrentino e Jeff Lemire. Esse aqui é o sexto e último volume, a Mino trouxe tudo certinho aqui para o Brasil, completinha a publicação. Material que está com 46% de desconto, sendo por R$42,90. Como eu disse para vocês, valia a pena, desde lá do primeiro dia do Mino Day, já pegar as publicações de Guidon Falls, que estavam com mais de 40%. Nós tivemos também ontem mais Guidon Falls e hoje finalizando aí com o volume 6. Mundo Urbano, quadrinho nacional que está com 48%, sendo por R$33,60. O Azul Indiferente do Céu, material do Chico, publicação que está com 38% também, por R$29,90. Eu acho que Azul Indiferente do Céu tem resenha aqui no Central HQ, se eu não me engano, tá? O Soldador Subaquático do Jeff Lemire, que tem resenha aí com certeza, aqui no Central HQ. Material que está com 39% de desconto, sendo por R$39,90. Quando a música acabar, com 40% de desconto, sendo por R$20,90. E para finalizar essa listinha, nós temos Uma Bela Noite para Matar, que está com 44% de desconto, saindo por R$49,90. Bom, é isso daí, galera. Tudo devidamente listado na descrição desse vídeo. Se for fazer suas comprinhas, faça aqui pelos links do canal Central HQ. Se tiver qualquer dúvida sobre esses quadrinhos, coloque aí nos comentários, que eu vou tentar ajudá-los ao máximo. Um abraço para todos e fui!